E aí galera, beleza? Aqui é o Draco voltando com o Pokémon Radical Red. Hoje vamos ter muita batalha nesse vídeo. Só pra avisar vocês, eu acabei de passar aqui pra pegar o Psyc, que tava com esse carinho aqui nessa casa. A mesma rua aqui do centro do Pokémon. E eu também vi que naquela casa lá que eu tinha ido, nessa aqui, ó. Realmente tem um... Acho que é o Akiki que pega o Hortiquake. Aí tem que falar com esse rapazinho aqui e falar não. Acho que eu tava falando sim ou não tava aparecendo, não lembro. No vídeo passado. Pelo que eu tô entendendo, eu não sei muito bem. Mas parece que ele gosta tanto do mundo de equipes que se a gente falar não, ele fica bravo com nós e quer lutar. Aí tem que tentar ganhar dele, né? É que tá o problema. Essa primeira aqui foi tranquila. Vou pro ver as outras. Vou dar aqui um overheat. Ainda bem que ele não quis me derrotar. Nesse Seeking, é aqui pra frente que começa a dar ruim. Deixa eu ver aqui. Shadow Ball. Aí, ó. Começa a dar ruim aqui, tá vendo? Vou tentar usar o Poundout. Doble choque. Você é inseto treto. Ele é inseto metálico ainda. Close Combat. Vai? Ah, foi ruim. Eu sou o mais rápido? Não. Ele tem um Bullet Point. Tá, isso aqui vai ser mais rápido. Shadow Sneak. Ah, filho da mãe trocou. Tá. Eu vou tentar colocar o Klauf, porque o Klauf é o que... mais vai perder aqui, né? Energy Ball. Ah, quis trocar, safado. O que é que ele vai pôr? Pelipper. Ah, deu crítico, otário. Valeu. Você... Eu não vou arriscar. Eu vou colocar outro Pokémon aqui na frente. Esse aqui. Ficou paralisado. Se lascou. Air Slash. Eu levo. Ah, agora é o último. Air Slash. Ah, ele é mais rápido. Filha da mãe. Tá, eu vou tentar usar a Bolívia e o Energy Ball. Ixi, tem Ice Punch. Ah, sobrevivi. Ele vai embora. Aí. Por sorte, eu consegui. Aí, agora, como eu continuo falando com ele, ele dá o Earthquake. Que vai me ajudar demais. Bom, por enquanto eu não vou colocar, porque eu não sei se eu vou precisar. Eu vou descer aqui no centro de Pokémon e curar os Pokémons. Aí, daqui. Opa. Vamos já enfrentar o Ginásio aqui de lutadores. Vamos ver se eu tô podendo enfrentar aqui eles, né? Deixa eu ver quem tá na frente. Arboliva. Vou colocar o meu passarinho aqui. Que low-trace. Metei Air Slash. Aí, ele jogou em 2. Tá. Air Slash. Leva. Levou. E você, Air Slash. Levou também. Eu esqueci que tá no nível fácil, né? Air Slash. De novo. Levou. Levou. Valeu. Valeu. Ah. Droga. Foi pego sem querer ali. Mas tá bom. Dá pra derrotar todo mundo aqui. Fechou. Eu vou salvar aqui na frente. Vou usar a Poké View. Só pra garantir, né? Eu vou salvar aqui na frente. Não preciso ficar voltando lá do centro Pokémon pra cá, né? A gente montou a Air Slash. Ixi, os fakeauts. Tá. Air Slash agora vai. Não. Nossa, que isso? Ah, ele tem esse triple Axe, né? Ataca 3 vezes. E eu fui colocar cheio do Sneak. Tá. Pega sim. É ele que não consegue me bater, né? Body Prezz. Mas eu sou mais rápido, não. Body Prezz. Quase levou. Shadow Sneak ele vai levar agora. Levou. Valeu. Sneezler. E eu acho que ele é mais rápido. Então eu vou dar um Shadow Sneak só pra garantir um dano, né? Um dano bom até. E Poison. Não. Mais um Shadow Sneak. Quase levei. Mas por ele ser gelo, eu consigo derrotar ele tranquilo aqui. Agora eu vou ser... Shadow Ball. Shadow Ball é bom. Eu vou ver se eu vou aguentar o ataque dele, né? Ah, não aguentei. E agora? A Arboliva. Não tem nada que eu possa fazer aqui. Então eu vou dar Energy Ball. Nossa. Tá. Close Combat é fraco. Quanto que é esse do Obre Shock? Olha, 144. Você não consegue durar aqui, né? Deu crítica ainda. Ah, que raiva. E você? High Horse Power. Tentada do X-Scissor. Eu vou perder, né? É, perdi. O começo tava bom. Aí o final... Foi um desastre. Aqui ele tem um ataque com 3, né? Deixa eu trocar aqui. Tipo, o Axel funciona? Eu achei que não funcionaria. Deixa eu ver o Shadow Ball aqui. Eu vou perder. Ah, consegui. Segurei aqui. Tá, ele vai vir com o Espato. Eu não tenho nada pra fazer aqui. Só... Vou perder qualquer um. Ixi, ele tem Mox. Tá. Meu Pudel Trash deve ser mais rápido. Ele é. Bati e deu crítica ainda. Você vai tomar mais Blast Bom aqui na... Na sua fuça. Ai! Nossa, deu crítica. Que mentira. Achei a 2 Sneak nele. Aí. Bom, aparentemente esse meu... Meu cachorro é o mais forte daqui, né? High Horse Power. Então, tem que tentar... Sobreviver. Com ele. Pra atacar com ele só no final. White Power segura. Nossa! Que absurdo! Deu crítico. E agora? Dobre choque. Nossa! Foi bem! Dobre choque foi ótimo. Vou usar um Dig só pra ficar com medo. Olha, não precisava. Tá, e agora? Ah, ele não tirou. Beleza. Obrigado. Você... Deixa eu ver. Close Combat mesmo? Olha, foi bem Close Combat. Foi envenenado. Ele vai perder, então. Ah, ele tem Poison Hill. Achei que ele ia perder. Ah, eu acordei a tempo. Que bom. Esse é o último. Atacou o primeiro. Tá. Agora o meu Roadstone. Lunest Plot. Tá. Eu vou conseguir, hein? Shadow Sneak. Derrota. Vai, vai, vai. Derrotou. Boa, boa. Deu aí uns itens bons. Eu acredito que aqui os dois são... São de Paldeia. Mas como eu não tenho Pokémon de água, eu vou pegar o Taurus. De fogo eu já tenho. Ah, ele vai lutar ainda. Pra quê? Play Rogue. Mais um. Boa. Deixa eu ir ali. Ah, não. Tem um Poké View. Não preciso descer pra curar, não. Cadê Poké View? Valeu. Wait? Wait o quê? Mega Ring? Ah, tá. Só vai me entregar, só, né? Ah, obrigado. Deixa eu ver se o Pokémon curou. Beleza. Agora eu vou salvar, só pra garantir. E vamos enfrentar aqui a Sabrina, né? Bom, eu vou tentar me esquivar. Eu não lembro exatamente o jeito que chega mais rápido, mas eu sei que esse jeito aqui chega. Sempre indo na diagonal aqui. E sempre esquivando os desafiantes. Aí. Aqui também. Chegamos. Aqui também. Chegamos. E aí libera pra nós o espaço lá embaixo. Bom, salvando pra garantir de novo. Já tô aqui na frente dela, né? Vamos lá. Eu não sei qual das duas que é a pior. O Proor. Ele escolhe, né? Vou tentar dar um Red Dash nessa daqui. Crunch. O Psycho deveria apanhar pra Crunch, mas acho que ela é fada também, né? Apanha pra Fantasma? Apanha. Tá. Dá um Shadow Sneak. Não deu? Quer dizer que o golpe de prioridade não vai funcionar aqui também. Aí fica difícil. Então vou usar só um Crunch, que eu não tenho mais o que fazer, né? Spending Force. Levou os dois. Não. Já vi que essa... Essa botada aqui foi errada. Quem eu posso pôr na frente? Você e... Você? Talvez. Vamos lá. Tá. Isso aqui deveria tirar bastante, né? High Horse Power também. Mental High Horse Power e Overheat. Nossa, tirou quase nada. Aí, derrubou. Ixi, esse aí também é complicado. Vou focar nele. Shadow Ball. Shadow Ball na menininha. Não, não funciona. Hyper Voice vai dos dois. Ah, Filha da Mãe protegeu, ó. Ele ficou queimado porque ele quis, né? Tá. Aqui ele apanha para lutador, eu acho, né? Dá um Close Combat bonito nele. Hyper Voice. Proteste de novo, Filha da Mãe, sem vergonha. Ah, eu não acredito nisso. Arboliva. Air Slash. E Earth Power. Claro que eu estou focando nessa outra e não se protegiu, né? Ah. Isso é fogo, viu? Air Slash nela. Crunch nela. Eu acho que não vai dar, não, mas... Shadow Sneak nela. Quem sabe acontece. Ah, não. Aí já era. Tá muito ruim esse começo aqui. Tá muito ruim. Se eu colocar o Earthquake... Meu passarinho não vai tomar o Earthquake, né? Se eu colocar o Earthquake aqui para ver. Aqui, Earthquake. Nossa, só ele pega? Como assim? Ah, que absurdo, mano. Era o Bookoff pegar. Ah, vou pôr nele então, né? Hyper Voice. Overheat. Flamity Hour. Deixa eu ver o Flamity Hour. Tá bom. Salvar aqui, né? Tá, então vamos tentar chegar já quebrando tudo, já. Vamos lá. O C... É um ataque stab, né? Não, se bem que a Rainha de Dig está me quebrando, né? Mas eu acho que todos tem o... Vou botar aqui, ela tem. Earthquake. Não foi. Um passarinho no Tom. E aí, eu vou atacar aqui que é fogo. Trick Rum. Quer dizer que eles vão atacar primeiro o Trick Rum, né? Eu te clique de novo. Ah, tá. É, todos tem, tá vendo? Agora, se eu ataco a outra, eu não deixo usar o Trick Rum. É, vai ter que ser na outra, então. Deixa eu trocar aqui de novo. Scarlet Dirt. Deixa eu salvar aqui. Só pra eu saber, né? Tá. Porém, é que o Dichage pegue todo mundo, senão daria um Dichage bonito aqui. Esse aqui é 90. E esse aqui é quanto? 90 também. É o melhor Slash que tem o stab, né? Earthquake. Mesmo assim, não derrotou. Não, tem que ser um ataque e derrote. Que ataque ele tem? Shadow Ball. Bom, vou tentar com o Shadow Ball, senão eu vou tentar trocar pro cachorro. Eu vou tentar colocar dois Fantasma aqui na frente. Tem essa opção também, né? Aí, eu vou. Aí, eu tenho que focar nessa aqui, porque ela é mais forte, aparentemente, né? Se eu conseguir atacar, né? Olha, eu consegui. Tá. Ele vai ficar usando toda hora o... Não é, seria pra mandar um Sword Dance bonito aqui, hein? Mas eu acho que não vai ter necessidade, não. Shadow Ball nessa luta aqui. Toda hora explodete, que safada aí. Ela vai embora com... High Horse Power nele. Vou tentar, né? Shadow Sneak nela. Ah, ela não tomou Shadow Sneak, droga. Agora eu fui garoto aqui. Eu perdi um a toa mesmo. Ele é planta e noturno. Energy Ball nele. Vou tentar bater nele até conseguir. Play Rogue nesse outro. Tá. Foi um dano legal e o outro foi embora. Tá melhor aqui. Ixi, aí não tem esse Porygon. Porygon é normal. Vou tentar dar um ataque com toda a força nesse Porygon, será? E com esse do Close Combat. Beleza, ele foi embora. Dois contra um, né? É possível, né? Pinto o Dance, que é a mais forte dela. E o Yield Charge, que é a mais forte dele. USB. Tira pouco, foi congelado, tá? Aê, ganhei. Consegui. E aumentou o Level Cap. Aí, gente. É isso aí, então. Por hoje é só. Eu tenho que agradecer a todo mundo novamente pelos vídeos que vocês estão assistindo, que estão curtindo e comentando. E não se esqueçam de quem ainda não votou, vai lá na comunidade e votem pra colocar o NPC dos inscritos aí na Hack Room, hein? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.